Você vai na igreja, você oferece um portfólio, como que funciona isso, cara? Cara, é a mesma coisa, acredito... É o mesmo rolê. É o mesmo rolê, só que assim, dentro da igreja, os caras seguem um certo critério de vida, de testemunho, de liderança. A galera, ela precisa de uma boa referência sua, ela precisa saber, pô, quem que é teu pastor? Quem que cuida de você? Quem que fala por você? Tem essa preocupação, assim. E de conduta de história mesmo, sabe? De conduta de história. Isso, igreja. Prefeituras, a mesma coisa, cara. Mesma coisa com vocês. Uma banda, por exemplo, que não é gospel, né? Quando eu falo vocês. Cara, prefeitura é prefeitura. Ela vai ter um evento, ela vai te contratar, vai chamar, você coloca o cachê, tudo. CNPJ e coisa e tal. Evento bilhetado também é a mesma coisa. E também é legal você tocar nesse assunto, porque assim, eu não sei se vocês já entrevistaram algumas pessoas que é do meio cristão. Dentro do cristão rola muito essa parada assim, tipo, cara, mas você vai cobrar pra fazer a obra? A gente nunca... Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Você vai cobrar pra fazer a obra? Você vai cobrar? Uma parada que você ganhou de graça? De graça, né? De graça. Eu não vejo assim, velho. Eu não encaro... Outra coisa que pode polemizar, assim, eu não acredito que chamado é música. E essa aqui, muita gente talvez vai me criticar de ouvir, tipo, ah, eu tenho um chamado pra música. Não. Você não vai encontrar nunca na Bíblia um chamado pra música, a não ser a tribo de Levi lá, que fazia o louvor. Mas assim, tem gente que encara a música como um ministério pessoal. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, cara, aí de pregar o evangelho é toda criatura. E como que você prega? Você não prega só com música. Você não prega com música. Você prega com a tua vida, com aquilo que eu tava falando. Com a tua... Então eu testemunho, né, cara? Então, cara, eu não encaro a música como um chamado. Não. O meu chamado é anunciar a boa nova, velho. Eu tô aqui hoje exercendo o meu chamado. Tô defendendo minha fé, tô falando com vocês. O que que é música pra você, William? É um ministério, não. Música é meu trabalho, velho. Eu trabalho com música. Quando você escreve uma música, você escreve pra adorar a Deus? Às vezes... Os caras vão querer matar o William, né? Às vezes. Porque eu volto naquela tecla. Eu não preciso cantar pra Deus saber que eu adoro ele, velho. Quando eu escrevo uma canção, se você ouvir minhas últimas canções, eu tô falando com o malucão mesmo. Eu escrevo pra atingir o cara, pra falar com o cara, pra anunciar o cara. Lembrando da responsabilidade profética que eu tenho de levar a palavra que liberta. A palavra, né? Sim. Mas assim, então, eu encaro a música como um trabalho. Eu tenho um trabalho e, pela graça de Deus, eu tenho a oportunidade de falar do que eu acredito dentro do meu trabalho. Mas você quer levar o William Graziani? Você paga pelo evento William Graziani. É assim e beleza. Cara, é que na verdade, eu entendo totalmente, porque como a gente também vive de música, cara. Isso aqui nasceu da música e tudo mais, eu entendo totalmente. Hoje, inclusive, eu tava com uma discussão com a minha esposa sobre isso, né? Ela falou que existe uma diferença e eu falei pra ela que eu acredito que não existe. Por mais que são, digamos assim, mundos diferentes, no final tudo é igual. Você tem que trabalhar, você paga a tua produção, você paga o músico que vai contigo, você tem que pagar o transporte, você tem... Tudo é assim, entendeu? Hipocrisia, o cara falar que não faz pela obra, cara, é difícil, velho. Tá aí a palavra que você falou, a maior guerra de todos, a hipocrisia, velho. A hipocrisia é algo que tá impregnado, assim, e não é só no meio gospel cristão. Hipocrisia é uma parada, é uma guerra eterna, assim. Porque a galera pensa exatamente como você tá falando. Tipo, cara, olha onde que tá a hipocrisia aqui. Você vai cobrar pra trazer a palavra? Não. Mas por que você quer que eu vou entregar a palavra? Por que eu tenho um impacto maior na mesma palavra que o irmãozinho que tá sentado no banco lá pode dar a mesma palavra? A galera quer chamar um cara de fora? Por quê? Porque atrai pessoas, porque traz... Ela quer um evento, ela quer um evento, é uma... É isso, velho, tá ligado? Você nunca vai num evento local de alguém que tá trazendo um cara de fora... Cara, é um evento, não tem nada... O mesmo impacto da palavra deveria ser com o cara que tá no banco ali. Só que daí na hora de tratar como um evento... Não, daí é pecado. Daí não, não, isso aí não é a obra, isso aí você tá demonizado. Não, eu não acredito nisso. Isso é 100% hipocrisia pra mim, assim. Cara, e como mudar isso, velho? Difícil, né? Porque assim, ó... Eu tô tendo... Eu tive uma conversa até com um amigo meu esses dias sobre um assunto mais ou menos parecido. Eu não vou citar o nome pra não ficar chato. Mas ele pegou e falou... Pô, cara, ele é evangélico. Ele falou... Pô, me ligaram de uma igreja pra me ir lá soldar uns cabos lá na igreja. Daí eu falei... Beleza, cara, você não vai? Ele falou, não, o cara só falou pra mim, que é pra mim, pra ver se eu não posso ofertar o trabalho. Ele falou, pô, cara... Ele falou assim, nem na minha igreja, às vezes, eu posso ir. Eu achei bem complicado isso. Mas eu não consigo entender nessa parte, né, cara? Porque, tipo assim, tudo bem se o cara faz por si só. Não, mano. Fica aí, eu vou deixar. Mas deixa o cara... É uma opinião minha. Deixa o cara... Deixa o cara... Como que eu vou usar essa foto? Deixa o cara sentir. Não, mano, hoje não vou cobrar, não, cara. Valeu. Deixa o cara decidir, tá ligado? Agora, tipo, fazer o cara lá... Eu sei lá também. Olha a hipocrisia aí. Tipo, cara, eu fui lá, eu arrebentei de estudar na minha vida pra ser um médico. Estudei, fiz a faculdade e tal. E na igreja tem gente doente, velho. Aí o médico tem que doar tudo. Tudo que ele estudou, por quê? Porque é pra obra. Não tem coerência, velho. Tá ligado? É um trabalho. Cara, não vem de graça. Você que tá assistindo, fique claro aqui. Cara, corda de instrumento é caro. Manutenção de instrumento é caro. Você parar pra produzir uma música hoje, você que é músico, você sabe. Eu, pela graça, eu tenho o poder ali, misericórdia de Deus, de ter o nosso estúdio. A gente faz a gravação, mixagem, masterização, sai tudo ali do nosso som. Mas pra você produzir uma música hoje, cara, é caro. Não é barato. Você produzir, você colocar na mídia, você ter o material de divulgação, tudo tem custo. Tudo tem custo. Nada vem do céu. E a galera insiste em falar essa parada. É um discurso, falando pra vocês, é um discurso preparado de uma hipocrisia generalizada. É como aquele cara que chega e fala assim, ó. Eu nunca tive vontade de ser famoso. O crente, né? Ele chega e fala assim, nossa, eu só sou um adorador. Isso aqui é um reflexo do meu quarto. Eu nunca quis ser famoso, eu só queria adorar. Só que esse cara pegou e gravou uma música e jogou na internet. Aí eu faço a pergunta pra você. Ou ele acha que a gente é retardado pra pegar um discurso desse e crer. Ou ele realmente acredita que Deus, cara, ele tem um tablet e ele deita no altar assim e fala, vou entrar no YouTube e vou procurar uma adoradora agora, tá ligado? Porque, cara, não tem cabimento um discurso desse, tá ligado? A Bíblia fala que Deus tem o poder de examinar o coração do homem. Deus tem o poder de entender a motivação do homem. Então não venha com esse discurso, velho. Se você gravou e colocou na internet, você não queria alcançar só Deus. Você queria alcançar pessoas. Entende? Então é um discurso muito, assim, cara, muito complicado de falar. A gente tinha que gravar uns 50 podcasts pra ficar batendo nessa tecla, sabe? E é a verdade pura e dura. Cara, e como que foi o lance teu com a Sony, cara? Como que foi esse lance aí? Que eu vi lá no teu perfil lá do teu Instagram que tem um lance com a Sony. Como que foi isso daí, cara? Cara, eu...